Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta Qual notebook comprar? Há um tempo atrás, nós havíamos falado a linha toda de novos notebooks que a Asus havia lançado A linha X510 Mais tarde a gente gravou outro vídeo falando sobre mais modelos que haviam sido lançados pela marca posteriormente E hoje a gente está justamente aqui para dar um visu nesses carinhas que estão sendo recomendados aí Neste segundo semestre de 2018, como alguns dos notebooks com o melhor custo-benefício dessa época do ano Vamos que vamos? Bom, a linha X510 VivoBook da Asus tem basicamente dois tipos de modelos Os com o final do código UA e o R UA são os notebooks mais básicos Esse notebook que vamos apresentar aqui hoje faz parte da outra variação Que são os com o final UR Que são notebooks que possuem placa de vídeo dedicada e também tela Full HD Ambos carregam processadores da oitava geração Porém, o BQ291T carrega um i5 da oitava geração E o BQ292T carrega um i7 da oitava geração Esses notebooks tem várias características que são bem interessantes Começando pelo seu peso e espessura Ele é um notebook bem leve, compacto na verdade Quase do tamanho de um notebook de 14 polegadas Mesmo tendo 15 polegadas No geral eles pesam 1.7 kg e possuem 1.9 cm de espessura Já vemos aí que é um bom notebook para pessoas que precisam de portabilidade Pessoas que realmente carregam o notebook para lá e para cá no dia a dia E precisa de um notebook leve e compacto No resto da configuração eles são bem parecidos Tem 8 GB de memória RAM Que pode ser expandida até 16 GB com 2 slots De HD eles possuem 1 TB, que é o tradicional E outra coisa que eles possuem é um componente extremamente importante Uma placa de vídeo dedicada Uma GPU dedicada Que é uma 930 MX Com 2 GB de memória GLDR5 Não pense assim que é Nossa, uma placa de vídeo extremamente fantástica Que vai fazer tudo relacionado a vídeo Não é, mas vai tornar possível aí você rodar bastante jogos em uma boa qualidade Não no máximo, mas uma boa qualidade E também editar vídeos, fazer fotos Enfim, demais aplicativos que utilizem placa de vídeo Como por exemplo modelagem 3D também Você que trabalha com arquitetura Então para isso, essa placa de vídeo já vai ser também essencial Para o preço desse notebook, está bem bacana essa placa de vídeo Apesar de eles terem 1 TB de capacidade de armazenamento Eles possuem uma conexão M2 Só um detalhe importante Essa conexão M2, ela é invertida Então isso significa que você vai Quando você for instalar o seu SSD Você vai ter que instalar com a fita do SSD Que fica colada em cima do SSD Virada para baixo Beleza? Para encaixar certinho Pessoal aí que comprou o notebook Sempre mantendo a gente informado sobre esses detalhes dos modelos A tela, além de ter bordas bem finas Ela ainda possui resolução Full HD Só tem um probleminha que algumas pessoas estão reportando Eles dizem que talvez por conta da borda ser muito fina e tudo mais Há um vazamento de luz de trás da tela pelas bordas Então às vezes pode surgir uma linha ali Esbranquiçada, meio indesejada Que é a luz que está vazando de trás da tela Talvez o encaixe não esteja muito certinho Aí não se sabe exatamente o que é É algo bem sutil, mas quem sabe né Pode incomodar algumas pessoas Então fica aí o aviso Isso vai trazer algum problema para a tela? Não Na verdade é só... Fica só uma linha ali às vezes Dependendo do que você está exibindo A tela também é IPS Isso significa que você tem um ótimo ângulo de visão Você pode olhar a tela de vários ângulos De cima e de baixo Sem alterar o que está sendo reproduzido na tela Ele também incorpora a tecnologia ASUS True to Life Que faz com que o contraste das imagens seja otimizado E por conta disso a imagem fica muito mais nítida Muito mais vívida E além disso a tela também possui uma proteção para os olhos Uma tecnologia chamada Eye Care Que você pode ativar Que otimiza a tela para ser saudável para os seus olhos Reduz ali a quantidade de luz azul Pega leve com os seus olhos na hora de utilizar de noite por exemplo Bom, o teclado deste menininho tem uma coisa Um detalhe importante Ele não possui o teclado numérico Isso é muito comum em notebooks de 15 polegadas Mas como ele tem um tamanho compacto Ele tem quase o tamanho de um notebook de 14 polegadas Essa parte não coube no teclado Isso é apenas um detalhe Mas só para você ficar bem ciente disso O trackpad nada demais Ele é multistual Significa que você pode utilizar dois ou mais dedos Para diferentes funções do Windows Então o trackpad é bem tradicional mesmo O notebook também promete uma excelente qualidade sonora Com diferentes tecnologias e recursos de hardware e software Combinados Que prometem realmente trazer um som imersivo E de excelente qualidade para o laptop Ele possui uma tecnologia chamada Asus Sonic Master Que é uma otimização de hardware e software Que faz com que o notebook entregue uma melhor qualidade sonora Aí nós temos também o Asus Audio Wizard Que é um conjunto de software Que faz com que o notebook aprimore o som Dependendo do que você estiver ouvindo Para que você tenha uma experiência melhor Para cada tipo de som Então por exemplo Ele aprimora para você ouvir uma música Ele aprimora para você assistir um filme Enfim Tem diferentes configurações Diferentes ajustes que você pode fazer Relacionado ao som Então nós temos aí Tecnologias que garantem um bom desempenho de áudio Ainda com isso amplificadores que garantem um maior volume Isso tudo combinado a um bom hardware também Não adianta ter toda uma otimização no hardware que não é bom né Bateria Ponto fortíssimo do modelo também A Asus traz a tecnologia Super Battery Que oferece baterias com mais vida útil Uma vida útil mais longa São baterias mais fortes digamos assim Mais duradouras E ela combina isso com uma outra tecnologia ainda Que é a tecnologia Asus Battery Health Charging Que é basicamente Uma otimização no carregamento da bateria Para que a bateria dure mais tempo Tenha uma vida útil mais longa E evite problemas para o usuário E essa bateria ainda danada Ela possui um carregamento extremamente rápido De acordo com a marca 60% da bateria pode ser carregada Em 49 minutos Mas e 100% da bateria? Por que eles não informaram? 100% De conexões Bem básico Nada demais De um lado Duas conexões USB Um leitor de cartões SD Essas conexões USB desse lado São 2.0 Aí do outro lado A gente vai ter a conexão de energia Uma conexão USB 3.0 Uma conexão HDMI Uma conexão USB 3.1 Do tipo C Que é aquela conexão USB pequenininha E uma entrada para fone Do tipo P2 Então assim Bem importante Para quem é direcionado Este notebook? Bom Este notebook é direcionado Para pessoas Que procuram um notebook Que tem um bom desempenho Mas que em contrapartida Também tem um bom preço É o equilíbrio Entre o desempenho E o preço baixo Então por isso Que ele vem com uma 930 MX Que é uma placa de vídeo Não tão potente assim Mas é uma placa de vídeo Dedicada Já dá para você rodar jogos Que exigem uma placa de vídeo Dedicada Não só jogos Para você que não joga Por exemplo Mas edita vídeo Trabalha com outros programas Que exigem vídeo Também pode ser uma boa Ter uma placa de vídeo dessa Sem gastar muito Como eu falei Ele é um notebook recomendado Para esse segundo semestre de 2018 Sendo um dos notebooks Com o melhor fator Custo-benefício Do final deste ano Agora de 2018 Então realmente É uma boa partida mesmo Para você que busca Um notebook Neste porte Outra coisa também Importante que eu falei Mais no início É que este notebook Tem uma portabilidade excelente Ele é compacto e leve Excelente para pessoas Que carregam o notebook Para lá e para cá Geralmente quando você vai Comprar um notebook compacto Ele também é fraco Na maioria das vezes Mas este notebook Apesar de ser compacto Ele tem um bom desempenho Deixe aqui nos comentários O que você achou Deste notebook Eu espero que você tenha Curtido o vídeo Se você curtiu Vai logo deixando O seu like Embaixo do vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho Para que o YouTube te conte Quando postar minhas novidades Se você quiser saber Mais informações Sobre estes notebooks Nós deixamos um link Aqui nos cards Para você Aqui no izinho Para que você possa Acessar o nosso site No post exclusivo E ter mais informações Sobre estes modelos Beleza? Fique à vontade Se você está procurando O seu notebook Para comprar Nós temos outras dicas De diversos tipos De notebooks Desde básicos Com i3 Até gamers Que você pode também Estar conferindo No nosso site Lá é o melhor caminho Se você está procurando Um notebook para comprar Lá você vai ter Todas as informações E ainda os links De ofertas Se tiver alguma pesquisa Ali no izinho também Aproveita E envia aí um feedback Para nós Eu vou ficando por aqui Nós nos vemos no próximo vídeo Aquele abração Boas compras E até lá Tchau